Com capacidade de até 55 toneladas, a Scania lança o novo caminhão 10x4, o único no país nesta configuração. Olha só! A Scania apresentou ao mercado o novo caminhão G540 10x4 XT Heavy Chipper, de configuração 10x4, o único da indústria nacional. O novo Scania 10x4 chega para ser o caminhão mais próximo da linha amarela na capacidade de carga líquida, que é de até 55 toneladas, com a novidade de ter todos os componentes, como, por exemplo, trem de força, eixos e tecnologias embarcadas 100% Scania. Produzido com componentes ainda mais robustos do que os demais membros da linha XT, o novo caminhão foi desenvolvido para atender as demandas mais severas da mineração e da construção pesada, que compõe as grandes obras de infraestrutura, hidrelétricas. Apesar da pandemia, o ano de 2020 manteve o segmento da mineração estável. Agosto foi o melhor mês para a Scania, numa mensuração dos 30 últimos meses de vendas de produtos da gama off-road, com mais de 350 unidades comercializadas. O Scania G 540 10x4 chega para ampliar a gama XT Heavy Tipper, formada até então pelos modelos 6x4 e 8x4, que é um dos mais vendidos da marca. O novo caminhão salta das atuais 44 toneladas de capacidade de carga líquida do Heavy Tipper 8x4 para até 55 toneladas, aumentando consideravelmente sua produtividade. Para tracionar este super caminhão, sob a cabine, se encontra um motor com tecnologia XPI de injeção de combustível em alta pressão, com 540 cv de potência e 2.700 Nm de torque. O propulsor da nova geração também tem a vantagem de economizar no mínimo 8% de combustível, em comparação à gama anterior. O novo caminhão da Scania foi desenvolvido e dimensionado com o que há de melhor para enfrentar os desafios da mineração e dos canteiros de grandes obras nas mais adversas condições de operação. O câmbio Opticruise 100% automatizado tem 14 velocidades e dispõe na alavanca do modo off-road, que ao ser acionado faz o propulsor girar em rotações mais amplas. A caixa de marchas oferece uma resistência muito superior. O Lay Shaft Brake, freio do eixo secundário, está incorporado e garante trocas mais rápidas, seguras e suaves. O novo caminhão pode ser equipado com alguns opcionais que garantem ainda mais segurança na operação, entre eles, airbag no volante e airbag lateral de cortina, que propiciam mais proteção aos motoristas. O veículo também pode ser especificado com bafômetro, que só libera a partida após testar que o condutor não ingeriu bebidas alcoólicas nas últimas horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho